Fala seus viciados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje eu vim trazer aqui pra vocês o Five Farm. Vim trazer essa apresentação de jogo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, só vou pedir pra vocês não esquecer de deixar o like, é muito importante. E se inscrever aqui embaixo se tu ainda não for inscrito. Five Farm é um simulador de RPG multiplayer, então tu pode jogar sozinho ou até com 4 pessoas. A gente já começa o jogo aí antes da gameplay, tendo que dar um nome aí pro nosso servidor ou pro nosso mundo. E depois disso a gente vai fazer o nosso personagem, onde a gente vai poder mudar algumas características físicas e também aí o cabelo e o nosso gênero. Depois disso a gente já começa a gameplay e a gente é largado nesse lindo conto de fadas, como o próprio jogo já diz. E também tem cutscenes muito lindas que são retiradas, parece realmente, de livros de contos de fadas. Aqueles que tem desenhos, né, que são ilustrativos. Muito lindo as cutscenes. E depois disso a gente já começa a jogar aí, né, e a gente chega em Azória. Não sei se é assim que pronuncia, mas a gente chega nessa ilha aí e a prefeita já vem falar com a gente. E a partir disso a gente vai ter a nossa fazenda e vai poder começar a cuidar dela. Bom, e o que eu posso falar do jogo até aqui? O jogo, ele é bem interessante, ele tem muitas coisas pra fazer. Ele é um gráfico diferenciado, não é um gráfico que eu normalmente costumo jogar. Mas o gráfico, ele é legal, é um jogo, assim, muito interessante porque a gente pode fazer várias coisas. Desde pescar, a gente pode pular, coisas que muitos jogos aí de fazenda não é permitido. Então a gente pode pular, tem até alguns cogumelos aí que são realmente pra gente ir pulando. E ter esse atalho pra chegar nos lugares mais rápido. A gente também tem aí, né, como nadar. Então a gente pode nadar tanto aí nos laguinhos que tem, quanto no rio, quanto no mar. Então isso é bem interessante. A gente tem nessa casinha, a gente tem nessa fazenda e a gente pode ter vários animais também. Uma coisa que esse jogo tem bastante são missões. Então se tu tá acostumado com jogos que tem missão e tu gosta de manter um ritmo aí com missões, esse é o jogo perfeito pra ti. Mas se tu é aquele jogador que gosta de ter uma coisa mais livre, e ter algumas missões, mas não tanto, não ser uma coisa obrigatória, não recomendo esse jogo pra ti porque ele realmente tem muitas e muitas missões e elas são importantes tanto pro jogo ali, pra história do jogo, quanto pra ti aprender várias coisas. Então não são só missões iniciais que eu estou falando. São missões, assim, que são importantes pro desenvolvimento do jogo e também missões secundárias que vão te ajudar aí com dinheiro e outras coisinhas aí que vão acabar te ensinando a jogar mais e mais. Um ponto muito positivo pra esse jogo é a forma que a gente usa nossas ferramentas. Ele não é de um jeito que a gente precisa selecionar todas as ferramentas, né? Cada vez que a gente for utilizar uma ferramenta, a gente tem que selecionar ela. Não. A gente tem as ferramentas ali principais que são da fazenda, como foi esse regador, entre outros, que tu não precisa selecionar. Quando tu chega pra usar algum item, como cortar uma madeira, ele já seleciona sozinho um machado. Mas a gente tem um mini inventário rápido ali que a gente vai usar o scroll do mouse pra mudar certas coisas. Então, pras ferramentas ali da fazenda, ele muda sozinho. Mas, por exemplo, se eu quiser pescar ou pegar algum animal, ou até mesmo atacar, porque sim, a gente tem combate nesse jogo, eu preciso usar o scroll do mouse pra trocar de ferramenta ali, trocar de arma, né? Mas as ferramentas dentro da fazenda, a gente não precisa trocar. Ele troca sozinho ao chegar perto do local que tu quer fazer alguma coisa, como plantar ou como tu regar alguma coisa, ele já seleciona sozinho o item. Nesse jogo, a gente tem muitas opções de decoração, além de construções que a gente vai precisar, né? Então, a gente pode fazer fogueiras, a gente pode fazer locais aí onde a gente vai poder fazer bebidas, vai poder cozinhar pra fazer comida pra gente recuperar a nossa energia. Assim como a gente também vai poder fazer forja, entre outros itens aí que vão ajudar a gente aí construindo mais e mais coisas na nossa fazenda, né? Mas, principalmente, pra quem gosta de decorar, tem muita coisa de decoração. Muita coisa. Enquanto a gente estiver andando aí pelo mapa, a gente vai achar meio que uns pergaminhos. E pegando esses pergaminhos, eles vão liberar mais e mais receitas de itens aí de decoração. Então, tem... Pra dentro da nossa casa tem tapete, tem coisa pra colocar na parede, né? Tem, assim, ó, muitos itens mesmo de decoração, como mesa, cadeira, cama e vários outros. E todos eles são interativos, então tu pode pular na cama se tu quiser. Tu pode sentar num banquinho, pode sentar na cadeira, entre outros aí. E tem muito lugar pra explorar. Muita coisa. Tem praia. A gente pode pegar os itens que estão no chão, como conchas, mexilhões. E a gente pode pescar também, tanto nos lagos, quanto no rio e quanto no mar também. E tem os peixes diferentes, né? Assim como vários outros jogos que tem peixes diferentes, de acordo aí com o local que tu vai pescar. O sistema de pesca, ele é bem legal. Ele é bem diferenciado também. De jeito que pesca não é um minigame, que nem, por exemplo, no Stardew Valley. Pra quem já jogou Spiritfar, é o mesmo sistema de pesca. Então, quando tu for puxar a linha, e se tu puxar muito rápido, ela vai ficar vermelha e vai arrebentar. Então, é um sistema de pesca diferenciado. Mas é bem interessante. No começo tu vai passar um pouco de trabalho, assim como eu passei. Mas depois tu se acostuma que ele acaba sendo mais interativo. Além da gente ter que cuidar da fazenda, cuidar dos animais, né? Plantação, poder pescar. A gente também pode pegar uns outros bichinhos aí com uma rede. Então, a gente vai poder pegar aí algumas borboletas, mariposas, vagalumes, alguns sapinhos. E eu achei muito legal o sistema de tu poder pegar esses bichinhos aí. E é uma gracinha, porque tu pode ir mais lento, pra que o bicho não te veja. E o personagem, ele vai bem devagarinho, assim. E tu vai lá e pega o item, o bichinho. Ou seja, uma joaninha, uma borboleta, entre outros. E é muito fofinho. Eu achei muito legal esse sistema aí, pra poder capturar algum item. E também, pelo mapa inteiro, a gente vai ter vários outros itens, como flores e outros itens que a gente vai poder coletar aí. E vão nos ajudar de alguma forma, tanto que seja pra vender, ou pra gente poder fazer algum chá, uma bebida, uma comida. Pra poder comer também, daquela mesma forma que a gente pegou, pra gente poder recuperar a energia. Não satisfeito com tudo isso, tu quer mais coisa no jogo, o jogo vai te dar mais coisa ainda. Depois de um tempo aí, tu vai perceber que, em alguns lugares, tem alguns galhos com espinhos que impedem a nossa passagem. Em outros lugares, eles só estão soltos, assim, ao acaso. E a gente vai precisar quebrar eles. Então, a gente vai falar com um dos personagens que vai dar pra gente um cajado. Que, a partir disso, a gente vai poder começar a atacar e quebrar esses espinhos. A partir disso, a gente vai poder ir em novos lugares, né, mas também tem outros lugares que ainda vão tá aí proibidos de ir por conta de uma neva. Que a gente só vai descobrir bem depois o que que vai ser. Uma coisa bem diferente desse jogo é que a gente não pode vender os nossos itens diretamente da fazenda. A gente tem que ir no centro da cidade, vai ter umas mesinhas ali, e a gente vai poder colocar os nossos itens ali. Mas o dinheiro a gente não precisa ir lá recolher. Quando a gente passa o dia, o dinheiro já vem diretamente pra gente. Então, a gente não precisa se preocupar na hora aí de ter que coletar o dinheiro. E se por acaso tu achar que essas quatro mesas são muito pouco pra te poder vender os teus itens, não se preocupa que depois tu pode ir melhorando e vão ser adicionadas mais mesas ali. E mais slots também pra que vocês possam vender mais coisas diariamente. Além disso tudo, também percebi que temos biomas diferentes. Eu encontrei um bioma ali, onde quando a gente chega perto, a gente começa a congelar. Então, não consegui, né, ir ali ainda com o tempo de jogo que eu tive. E tem um outro bioma que quando a gente vai lá, parece que tá meio escuro, como uma neva. Então, tem essas coisas diferentes. Eu acabei não jogando muito deste jogo, porque eu percebi que ele é muito grande. Então, eu joguei mais ou menos umas quatro horas do jogo. E eu só consegui chegar até o dia 7 do primeiro ano, né. Então, dia 7 da primavera ainda. Então, o máximo que eu consegui comprar foi uma galinha. E não, não é galinha. É cocorrita, o nome da galinha. No caso, não existe galinha. O nome é cocorrita. E tem coelho também, que não é coelho o nome. Quando tu vai comprar, tu compra um cauda-algodão. Que seria cauda de algodão? Não sei. Cauda-algodão. Esse aqui é o nome. Comprei uma galinha, levei pra casa. Assim, ela vai te seguindo até em casa. Aí, quando tu chega em casa, tu pode fazer um carinho nela. Tu pode alimentar. Tem lá o lugarzinho onde que ela fica, né. Então, ela fica lá bonitinha. E começa a colocar ovos todos os dias. Nesse jogo, a gente também tem uma mina com vários níveis aí. E vários mistérios e desafios. Tem alguns monstros bem diferenciados lá dentro. E já recomendo. Leva bastante comida que tu vai precisar. E pra ir andando dentro dessa mina, tu tem que achar o botão pra poder liberar. Ou também levar um outro item ali que tu aprende depois a fazer no jogo. E vai liberando essas portas aí pra te poder ir. Cada vez que tu vai na mina, ela reseta tudo de novo. Então, tu tem que começar desde o começo. Nesse jogo, tu também pode melhorar tua casa ali. Melhorar as coisas da tua fazenda. Assim como tuas ferramentas. E também pode se casar e ter vários amigos. Five Farms já tá disponível na Steam. Por R$149,99. Sim, um preço bem salgado. Pontos positivos aí. Pelo menos que ele é multiplayer. E também já está traduzido pro português. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de apresentação de jogo. Por favor, não esqueça de deixar o like. Que é muito importante. Se inscreve aqui embaixo se tu não for inscrito. Ativa as notificações. E deixem aqui nos comentários. Se tu já jogou. Se tu pretende jogar. O que que tu achou desse vídeo. Que isso é muito importante aí. Pra crescer mais do canal. E pra mim saber a tua opinião também. Aqui na descrição tem o link pro Discord do canal. E lá tu vai ser notificado cada vez que tiver um vídeo novo. Cada vez que eu começar uma live. E hoje mesmo tem live. Espero vocês lá na Twitch. A partir das nove e meia da noite. Então espero vocês por lá. E bom gente. Era isso. Então eu já vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.